Hoje, dia 15 do 2, estamos filmando, de 2010, nós estamos aqui com a galera moderna, assistindo o show fedor de chão, todo mundo é hype, todo mundo é hype, todo mundo é hype. Eu estou ficando cansado de ver esse evento, todo mundo está igual, três vezes meus olhos, meus dentes, meus olhos. Eu estou ficando cansado de ver.